Resolvi eu, no meu canal do YouTube, fazer um diferencial para ficar bacana, para ficar legal entre eu e você, nós interagirmos. As pessoas me perguntam como eu consegui emagrecer 9 quilos 29, 39, é isso? 49, 49? 49 quilos, gente, fiz questão de colocar essa camiseta, porque ela não entrava, não passava, vamos lá, vamos esquecer um pouquinho de cachorro, tá? Como que eu consegui chegar nisso, comendo de tudo? É uma educação que a gente teve europeia, tá? Eu fui criado de meus avós, espanhol, italiano, tá? De que, mande a que te faz bem, né? Tá? Então, tive que comer tudo, se não comeste tudo, não prestava. Aí, a gente acabou com aquela história, a gente tem uma cultura de que se a gente abre uma bolacha recheada, você tem que comer a última bolacha do pacote. Então, abre ela por baixo, entendeu? Então, a gente tem essa cultura. É difícil eu explicar sobre esse assunto? É, muito. Muito porque vão me chamar de... Ô, Pedrinho, vão me chamar de... que desperdiça comida. Isso serve pra cachorro também, que joga as coisas fora. Mas não, tá? Melhora a comida no lixo do que o seu coração entupido. Melhora a comida no lixo, tá? Ou você doar pra alguém do que você debaixo, sete palmas abaixo da terra. Então, você pensa direitinho. Eu pensei e vi a necessidade de fazer isso. Ah, efeitos não tive nenhum, nenhum tipo de flacidez, nenhum tipo de... Estou estudando mais leve. Tinha alguns problemas de saúde, estão estabilizados. Tem uma operação que fazia ali, mas isso é... 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 crástico, não é perigosa. Aí, me perguntaram se eu fiz a bariátrica. Não. Se eu coloquei a anel. Não. Eu só cortei tudo pela metade. De manhã, metade do pão. Café com leite, metade do pão. É uma fatia de doce? É uma fatia de doce. Então, eu vou colocar lá no meio daquilo que eu comia. Se eu comia uma pizza, eu vou comendo metade da pizza. Mas, do mar, isso não é regime. Começa comendo a metade da pizza. Quando você começar a ficar satisfeito com a metade da pizza, você pega a metade da metade da pizza. Daqui a pouco, você está comendo um pedaço de pizza. Hoje, eu como um pedaço de pizza. Estou satisfeito. Dois, né? Tá? A pessoa viu, e a dona é a cara. Eu não sou mentiroso, só colher. É... Refrigerante. Eu comecei com refrigerante, depois eu cheguei e desci até a metade. Metade refrigerante eu tomo e a outra metade, essa metade mora na janta. Tá? E a outra metade deixo para a próxima alimentação. Aí eu comecei e a metade da metade, tá? Seria um copo para a janta. Não, para de ficar olhando. Eu não estou mentindo alguma coisa. É que eu tenho, às vezes, vamos dar um sorrinho a mais. Então, eu achei importante falar para vocês que quem come uma pizza, come um pedaço. Só que isso não dá para você ir para um pedaço de uma vez só. É que nem uma tosa. Não dá para você chegar para ter tesoura se você não tirar uma. Então, vamos primeiro tirar aquilo que impede a nossa saúde. Vivemos no mundo, hoje, que as pessoas obesas, elas não enxergam. Minha avó falava que era saúde, né? E hoje ela não tem a mesma opinião que antigamente. Ela fala, Ninho, pelo que estás gordo. Então, a atenção à saúde é em primeiro lugar. E o meu canal do YouTube serve para isso também, tá? Vou passar algumas experiências que tive de vida, alguns tutoriais diários, meu dia-a-dia. Tô com dois filhotes aqui. Vou, a partir de amanhã, a gente vai começar a mexer nesse canal. Eu acho que é interessante o dia-a-dia da pessoa. A sua realidade. A minha realidade é essa. Tô tomando suco de saquenta e um copo de requeijão. Essa é a minha realidade. Essa é a minha. Então, não que isso seja ruim. É ótimo. Adoro esse copo. O requeijão que estava aqui, gostaria que ele tivesse cheio agora, comeria, posso tudo. Não mais. Mas já comi. Então é isso. A nossa já comi, mamãe. Uma bolacha creme craque e um pote disso aqui, ó. Eu comi inteiro. Um café de manhã. À tarde, à noite. De madurada? De madurada, hein? Eu tô comi inteiro. Eu tô comi inteiro. Tô comi inteiro, tô comi inteiro. Tá? Eu não preciso fazer atinherente, não. Não. Comendo tudo. Arroz, metade da concha. Feijão, metade da concha, bife, metade da palma na minha mão. Eu tô comi a mal, metade da palma na minha mão. Tá bom. E é isso aí, espero que vocês me sigam, se inscrevam no meu canal, dê bastante likes, 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 porque é o dia-a-dia de um gloomer, dia-a-dia, um especialista pede, né, dentro da sua realidade, né. E tem gente que nasceu para ser empresário, e tem outros que nasceram para ensinar. Eu sempre falo com meus alunos assim, eu nasci para ser uma cumbia, ou espírita, ou padre, ou pastor de igreja. Porque eu sei aconselhar os outros como ganhar dinheiro, como aumentar o seu próprio negócio, como você fazer sucesso, e eu continuo pobre. Não é assim. Mas o importante é que a felicidade de quem ensina, não tem preço que paga. É isso aí, até o próximo vídeo.